O que eu arranjerei Que tentaste me enganar Quero alguém que não me engane Que seja que eu me ame Que não te deixe lado Eu não te quero ver mais Vai para a casa dos teus pais Porque está tudo acabado Vosso amor Vosso amor Nunca mais te quero ver Quero sempre esquecer Para toda a minha vida Vosso amor Vosso amor Tu não servirás para mim Não quero ver assim O que mais tens casita Desde que te encontrei Logo de abaixo Pelo teu rosto Fui te amado loucamente Mas não fui sugerente Porque amavas outro De tudo isso eu não sabia Mas não sei se é que agora o teu caminho Mas não ficarei sozinho Ficarei sozinho Entre nós Que am amarrado Por tudo isso eu não sei se é que agora o teu caminho Que não servirás para mim Não quer mulher assim Hoje mais te esquecer A CIDADE NO BRASIL 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 Vosso amor Vosso amor Nunca mais te quero ver Quero sempre esquecer Para toda a minha vida Vosso amor Vosso amor Tu não servirás para mim Não quer mulher assim Tu me vais ser esquecida 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 Tchau 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 Tchau